Esse pessoal, o lumpenproletariado, marginais, crime organizado, para espalhar o terror no Ocidente, eles vão fazer. Lula, obviamente, está cada vez mais próximo da Rússia e da China e do Irã. Todos eles defendem essa mesma mentalidade anti-ocidental. O lado é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Faça o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Isso aqui é a piada pronta, né? O Mário Frias que detectou, né? Palestra. O capitalismo e o empobrecemento das mulheres. Ingressos a partir de R$ 70,00. Nada como vender, nada como vender, digamos assim, consolo a losers, atacando o capitalismo e tentando enriquecer no processo. E, claro, o feminismo é um dos grandes culpados aí por uma geração meio perdida. O principal eleitor da Kamala Harris é a típica mulher solteira com seis gatos e cabelo roxo. Então, alguma coisa deu muito errado no movimento feminista nessa terceira geração tão radical. anti-casamento, contra-homem e por aí vai. E na linha da guerra cultural e esses movimentos de minorias, né? Que eu sempre preciso lembrar aqui, não tem nada a ver com as minorias em si. O feminismo, quando é homem de esquerda que agrede mulher, elas se calam e por aí vai. Agora que vem à tona os escândalos das festinhas do Puff Daddy, né? Do Didi, com J.Lo, Anitta e companhia de Cáprio, as feministas não querem muito saber o que rolava lá e da objetificação da mulher e por aí vai. Então, é tudo um bando de hipócritas. E, claro, não ficaria de fora o imitador de focas, né? Então, como diz o Joaquim Teixeira, né? Se o Felipe Neto comprar um circo, o anão cresce. Olha o que ele diz no livro dele, Como Enfrentar o Ódio. Para cuidar dos direitos humanos, saiu Damares Alves, que se elegeu senadora, e entrou um dos maiores nomes do mundo na área, Silvio Almeida. Realmente, o cara não dá uma a ver. Um. Seis mulheres já acusaram Silvio Almeida de assédio ou importunação sexual, além da ministra Daniela e Fran, uma advogada e quatro ex-alunas relataram que foram vítimas de assédio. Então, o cara entende tanto de direitos humanos, né? Que abusa, pelo visto, de minorias. E o imitador de foca, Palos. Bom, falando de coisa mais séria e grave agora, né? Guerra mesmo. Mas dentro do conceito de guerra cultural, essa reportagem recente da Gazeta mostra o seguinte. O Putin ficou órfão de muitos espiões. E o Lula não é um deles, a princípio. O Lula é da CIA, como vamos falar mais à frente. Mas, sem poder usar esses espiões que foram expulsos de vários países, o que restou ao modelo soviético do Putin? Cooptar o crime organizado. Porque quem não entende o modus operandi dos soviéticos, precisa ler pelo menos um livrinho pequenininho que o Olavo de Carvalho indicava, que o livro chama homos soviéticos. E esse livro mostra como aquilo que a gente no Ocidente chama de moral, de ética, para os soviéticos é apenas um instrumento para nos atacar. Então, eles seguem a velha máxima, os nossos fins justificam quaisquer meios. E um dos grandes objetivos que eles têm é produzir o caos no Ocidente. Eles não se importam em espalhar o caos, porque isso os fortalece dentro desse cabo de guerra. Então, quem está dizendo isso é o diretor do M.I.F.I., né? Depois de 750 diplomatas russos, que eram, na verdade, espiões do Kremlin, terem sido expulsos do continente europeu, o que o Putin fez foi se aproximar, então, do crime organizado. E, ora, bolas, a gente sabe que o Putin, a Rússia, é forte na Síria. Tem aí um relacionamento pragmático com terroristas islâmicos, até porque eles enfrentam os chechenos lá no seu continente. Mas, se eles tiverem que usar, por meio de diálogos cabulosos, esse pessoal, o lumpen proletariado, marginais, crime organizado, para espalhar o terror no Ocidente, eles vão fazer. E é o que o Putin vem fazendo. Então, por que isso é relevante para o Brasil? Porque o Lula, obviamente, está cada vez mais próximo da Rússia e da China e do Irã. E, em que pese as suas diferenças, e a China e a Rússia muitas vezes se bicaram historicamente, todos eles defendem essa mesma mentalidade anti-ocidental. O objetivo deles é destruir o Ocidente. Tanto que o Putin ajuda a promover a ideologia woke nos Estados Unidos, mas expulsa as ONGs progressistas da Rússia. E o mais curioso é que, na América, tem um Jorge Soros da vida, que é inimigo mortal da China, mas porque eles disputam o mesmo território. E o próprio Jorge Soros também promove o caos na América. São os inimigos do Ocidente de dentro do portão, os bárbaros de dentro. Então, o legado ocidental enfrenta dois grandes grupos de inimigos. Se você quiser chamar assim, globalistas e comunistas. E, claro, os terroristas islâmicos. Então, na verdade, são três grandes grupos. Terroristas, muçulmanos. A turma que quer resgatar o califado, que acha que o Ocidente é impuro, herege, e os Estados Unidos representam o grande satã. A China com a Rússia, que são os comunistas, o bloco dos comunistas, digamos assim. E os globalistas, que também querem implodir os pilares ocidentais, mas de dentro, tentando controlar, de alguma forma, essa implosão, uma implosão administrada, que é a palavra que eles mais usam, globalização administrada, manage, globalization, e por aí vai, a turma do Davos, do Klaus, Schwab e companhia. E o Soros é o ícone disso. Então, quando a gente vê um brigando com o outro, tem que lembrar que, historicamente, primos e até irmãos brigaram em dinastias medievais, ou, mais recentemente, no Oriente Médio e tudo, e o nazismo e o comunismo disputavam também o mesmo perfil de alma e, muitas vezes, território. Tanto que tinham lá o acordo de Ribbentrop-Molotov e, quando dá errado, aí começa uma guerra. Mas achar que estão em polos realmente opostos é besteira. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é importante para entender o Brasil. A acusação do PGR venezuelano em relação ao Lula ser da CIA. Foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo, mas a gente vai chegar lá e eu vou dar uma resumida. Ainda na linha de ameaças, né? Oi, Guga. O mundo ia ficar mais tranquilo com o Biden, porque o Trump era do mal. E, na prática, tudo está deteriorando. O clima de uma guerra mundial é cada vez mais presente. Coréia do Norte explode trechos de estradas em direção à fronteira com o Sul e a Coréia do Sul reage em tiros. Está tranquilo, está suado. O mundo está suado. Afeganistão voltando às garras do Talibã, a Rússia invadindo a Ucrânia, o Hamas invadindo Israel e Israel retaliando e o Hezbollah se metendo e o Irã partindo para dentro também. Tudo tranquilo. É a análise brilhante do grande Guga Shacklin. Oi, Guga. Na prática, é a típica visão infantilóide esquerdista, que não entende nada de como funciona o mundo. Agora, a boa notícia é que está tendo pelo menos um backlash em relação à agenda woke no Ocidente, porque está dando tão errado que a turma está reagindo. Bilionários apoiam uma nova universidade anti-woke. Tinha que ser no Texas. Acho que já tem uma escolha para mandar meu filho daqui a uns 10 anos. A Toyota foi mais uma empresa que abandonou a agenda woke. Várias estão seguindo essa decisão, até porque quem lacra, muitas vezes, não o Ocidente. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda. Muito obrigado. E peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui. Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locos. O conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente. Conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já. Conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locos.com, inscreva-se, é gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triple C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal, e a maioria não ativa as notificações, e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então, ajuda a gente aí. Obrigadão.